Como Como um tolo Fui seguindo Seu caminho Me deixando Ser levado Por suas mãos Na ilusão do amor Sem pensar na dor Eu me esqueci De me resguardar De me proteger De pensar em mim Na velocidade que eu vinha Não pude mais parar E até os sinais Que os amigos deram Eu não percebi Tudo trapacei Nada respeitei Eu só vi você Quanta insensatez Quanta estupidez O que eu fiz pra mim Como um bêbado Bebi suas palavras E quando eu acordei E te procurei Nem sequer me achei E então enlouqueci Fui além Fui além dos meus limites Explodi todas as pontes Tentando esquecer Você Quanta insensatez Quanta estupidez Quanta estupidez O que eu fiz pra mim Fui além dos meus limites Como um bêbado Como um bêbado Como um bêbado Bebi suas palavras E quando eu acordei E te procurei Nem sequer me achei E então enlouqueci Fui além dos meus limites Explodi todas as pontes Explodi todas as pontes Tentando esquecer Você Quanta insensatez Quanta estupidez O que eu fiz pra mim Quanta estupidez Quanta estupidez Quanta estupidez O que eu fiz pra mim Quanta estupidez Quanta estupidez Quanta estupidez Quanta estupidez Quanta estupidez Fui. Obrigado.